e faça o teste grátis aqui simulado entrando em minas mentira olha que não tem gov não tem gov tem que ter ponto gov que é site governamental vamos ver se esse trem presta vamos ver aqui eu já não gosto assim quando fica abrindo jogando a gente com os lugares que não tem nada a ver ó aparece tela de tudo quanto é tipo em cima propaganda começou desse jeito daqui a pouco pede para cadastrar e-mail não vou nem abrir se não disse vamos para outro ó guarda a minha cara dele tá esse aqui é o pior que eu abri aqui até agora questão de interação né ele é horroroso se eu quisesse iniciar aqui deixa eu ver o que acontece abri uma questão aqui vamos analisar essa questão é então troço aparecendo aqui cookies aqui ó deixa eu ver aqui política tem que ler a política de privacidade não deixa e não tem como eu fechar olha é não exibir anúncio não tem jeito não desistir isso aqui é ruim horroroso que que vocês me recomendam aí vamos ver se tem detran detran rj vamos ver detran rj ah beleza achei um aqui ó detran rj.gov quando tem o gov é porque realmente é um site governamental governamental esse realmente é do detran do rio de janeiro tá deixa eu ver o que a galera tá dizendo aqui é não ninguém sugeriu nenhum até agora então vamos lá vamos analisar esse do detran do rio de janeiro que eu vou ver se as questões prestam deixa eu escolho aqui primeira habilitação aí já apareceu a primeira pergunta para mim o tempo já tá correndo ó tem uma hora né é o tempo a gente tem para fazer alternativas a b c e vou dizer que tem bem grande aqui para vocês conseguirem ler comigo vamos lá é para a prática do bom comportamento no trânsito você precisa tô lendo aqui tá gente conviver harmoniosamente na sociedade como cidadão o motorista precisa entender que seus direitos não tem limites claro que tem limites né então alternativa a não pode ser evitar cometimento de infrações e comportamentos agressivos em benefício de todos que estão no trânsito bom essa é uma boa postura de um cidadão né e um bom cidadão poderia ser letra ver letra c não abrir mão dos próprios direitos olha é direito seu mas em razão da segurança a gente abre mão do direito às vezes é para gelar pela segurança então letra c não é tá ser intolerante e incompreensivo compreensivo com os erros dos outros condutores claro que não tem que ser tolerante e compreensivo então a resposta só pode ser letra b eu marquei ela deixa eu ver como é que eu faço aí eu clico aqui vou para a próxima a primeira questão foi tranquila não vi nenhuma inconsistência nada de errado vamos ver a segunda é dever de todo condutor de veículo prestem bem atenção falou dever quer dizer obrigação não é é opção não é dever transitar em velocidade compatível com a sinalização viária compatível quer dizer velocidade que compete que está de acordo sim essa pode ser a resposta dar passagem pela direita quando solicitado não a gente não tem o dever da passagem pela direita a gente tem dever da passagem pela esquerda conservar o veículo sempre na faixa da esquerda de cara tem uma casca de banana aqui né esse sempre aqui eu põe o mouse em cima ele seleciona a alternativa atrapalha eu queria selecionar aqui a palavra sempre para mostrar para vocês sempre a casca de banana né eu ensino isso no curso tem essa aqui já seria descartada pelo sempre buzinar sucessivamente ver se isso é comportamento motorista buzinar sucessivamente claro que não então a única que pode servir como resposta é a letra A questão simples também fácil é devido ao outro condutor para estar em velocidade compatível com a segurança tem agora duas questões nenhum problema vamos para a próxima a cor da faixa de travessia de pedestres deve ser olha cor de faixa de pedestres só pode ser branca quando precisar é fazer um fundo nela ali para poder ficar com melhor contraste com o pavimento esse fundo tem que ser na cor preta então por certo nós só poderíamos nos deparar no trânsito com faixa de pedestres de cor branca e eventualmente com fundo preto mas infelizmente cada prefeitura inventa cada pérola cada preciosidade que tem aí aí você vai ver faixa de pedestres de cor vermelha você vai ver de cor azul tem até agora é faixa de pedestre é para a comunidade LGBTQIA mais é isso aí ela vem toda coloridinha né cada cada pintura ali é de uma cor tem amarela tem vermelha tem verde tem azul tem não sei o que absolutamente nada contra a comunidade LGBTQIA mais mas não é na faixa de trânsito que a gente vai fazer esse tipo de homenagem ou apoio não é a sinalização de trânsito ela tem um padrão que precisa precisa ser seguido inclusive se você estacionar um veículo sobre uma faixa de cor que não tem nada a ver com o padrão que está na legislação de trânsito e você for multado por isso você pode recorrer alegando desconhecimento daquela sinalização em razão dela estar fora dos padrões técnicos exigidos pelo conselho nacional de trânsito e o órgão que for julgar tem que acatar que você está certo então a prefeitura que inventa moda faz faixa de pedestre por azul ou vermelha por laranja ele está ao invés de criando ali uma área de segurança para o pedestre atravessar ele está arranjando jeito de criar confusão no trânsito então aqui vamos ver já que a gente sabe que a faixa de pedestre tem que ser amarela e eventualmente com o fundo preto a que está branco ou amarela está fora a gente sabe que é só branco obrigatoriamente branca certamente essa vai ser a resposta branco ou amarela está errado estabelecido segundo tipo de movimento também está errado a resposta é letra B não gostando aí bora esse simuladinho aqui eu tô gostando deles vamos ver a letra a número 4 aqui ó no caso de uma vítima de trânsito apresentar fogo nas roupas eita fogo na roupa hein esse é fogo na roupa um dos procedimentos corretos é com fogo na roupa abafar achamos utilizantes de uma toalha ou cobertor é uma técnica tá para apagar fogo na roupa abafar utilizando toalha ou cobertor você tem dúvida como é que utiliza essa técnica no curso eu ensino isso mas na videoaulas começo a corre deitar a vítima no chão com o lado das chamas para baixo também também é que a vítima ela rolando ali né conforme as partes do corpo dela que estão chamas cada parte que tem chama vai pegando no chão ela vai abafando ele vai apagando letra C inicia o abafamento do fogo pelos pés até a cabeça não faz sentido até porque se ela tiver toda quando chama o lugar que a gente mais vai preocupar com a cabeça né vai deixar a cabeça por último tá errado letra D joga água na roupa para tentar apagar o fogo é uma alternativa aliás é a alternativa mais usada né pelo pessoal aqui a pressão socorro que é jogar água mas não é isso não tá até porque é esse jogar água depender do tipo de fogo que tá ali o tipo de combustível né é isso pode agravar algumas situações aí não é né então abafar as chamas utilizantes de uma toalha ou cobertor serve como resposta deitar a vítima no chão com o lado das chamas para baixo também serve como resposta resposta então essa aqui tem duas respostas eu vou vou lá vou lá já tem duas respostas né já achamos tava elogiando o site do Detran do Rio já achei uma questão com duplicidade de resposta aqui ó vou mais um 5 em relação aos efeitos do álcool no organismo do condutor é incorreto afirmar que a falta de concentração a falta de concentração sim a essa concentração de estar concentrado ali sim acontece o cara tá alcoolizado ele vai perder capacidade de concentração é isso é certo como a questão que tá pedindo a incorreta eu não vou marcar a letra A que a letra A é correta vamos ver a letra B a maioria das pessoas alcoolizadas acredita que está com reflexos e reações normais isso é verdade a maioria das pessoas não sei nem se a maioria né Detran do Rio que tá dizendo que a maioria eu diria que algumas pessoas bebem acham que estão normais né a maioria não sei não dá para afirmar isso não tá essa aqui poderia ser uma possível alternativa incorreta como assim a maioria não dá para afirmar isso não mas eu não marcaria ela não mal elaborado eu não marcaria letra C melhora a coordenação motora ou dirigir embriagado melhora a coordenação motora obviamente que não piora então essa é incorreta ninguém tem dúvida né eu tô procurando a incorreta vou marcar a letra C mas vamos analisar a letra D o raciocínio e as reações ficam lentos realmente ficam lentos não essa é verdade sem dúvida a incorreta essa aqui não vai melhorar não vou para frente vamos lá em uma inspeção de rotina o motorista percebeu que o nível de óleo do freio do vento estava abaixo do normal verificou e constatou que não havia vazamento nesse caso é possível nesse caso a possível falha poderá ser veja bem a questão aqui de mecânica ela tá trazendo o seguinte você foi medir o nível do óleo e percebeu que ele está baixo e aqui ainda a questão ainda disse que não há vazamento você olhou debaixo do motor ali não tá pingando em lugar nenhum e pode ser é isso que essa questão tá pedindo homocinética fora da especificação absolutamente não como é que eu não tô dando aula de mecânica não vou nem explicar o que que é homocinética tá B manga de eixo também não homocinética e manga de eixo é da mesma família é letra C pastilha de freio gasta deixa eu ver uma coisa aqui nível do óleo do freio não está abaixo do ah do freio cara aí eu tô achando que é óleo do motor tá vendo ali rápido óleo do freio óleo do freio óleo do freio então se a pastilha do freio estiver gasta realmente vai aparecer lá para você no painel o sistema de óleo tá tá baixo da partilha está gasta acontece isso então certamente vai ser letra C a resposta letra D cabo de freio de estacionamento rompidos não o cabo de freio de estacionamento ele não usa óleo ele é cabo de aço não tem lubrificação se fosse um outro sistema um outro cabo do sistema de freio rompido também não poderia ser a resposta porque a questão está dizendo que nesse cara que não houve vazamento e o cabo rompido teria que ser o vazamento a resposta certamente vai ser essa até agora de cinco nós fizemos só um aqui que eu não não agradei muito não cinco ou seis não sei né o que a galera tá dizendo aí letra C a galera tá até concordando comigo analisou aí e letra C vamos ver a sete agora no obsídio culposo que aquele matou alguém sem ter a intenção de matar por exemplo você atropela uma pessoa perdeu o controle do cara que o pelo matou queria matar não mas é responsável pelo crime sim homicídio culposo praticado sem intenção isso é para você saber que mesmo quando você não tem a intenção a responsabilidade é sua você vai ser culpado por isso né se fosse com a intenção aí seria homicídio doloso doloso aqui é homicídio culposo é sem intenção mas a culpa permanece sobre o responsável causador do acidente tá então homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor a pena é aumentada de um terço a metade se o agente estiver conduzindo o que essa questão aqui ela é muito técnica é praticamente foi copiada do código de trânsito tá lá na parte de crimes né artigo 292 em diante se eu não estou enganado e aqui tá falando o seguinte praticou um homicídio culposo e pode ter a pena aumentada ela pode aumentar em um terço vamos supor que você pegou em três anos no homicídio culposo aí aumentar em um terço quer dizer um terço de três é mais um ano levaria para quatro anos é mas vamos supor que você pegou a metade metade né pegou quatro anos aí pegou a metade de aumento nisso aumentou dois anos vai para seis é isso que eu tô dizendo aqui quando é que isso acontece em se o agente estiver conduzindo o meio de transporte passageiro exercício sua profissão é verdade tá o motorista de transporte coletivo ele vai ter essa pena aumentada aí de um terço a metade com excesso de carga não se está devidamente licenciado não como é que o maus lote de conservação não então letra a é a resposta questão boa apesar de bastante técnica deixa eu ver aqui corrigir vamos ver se já aparece ó você respondeu sete das trinta questões deseja realmente cerrar a prova sim ó acertei a sete todas elas verdinhas está dizendo que eu obtive vinte e três por cento ou seja eu não teria passado né porque eu preciso acertar vinte e uma é que eu só fiz sete né então vamos lá é qual foi a que a gente ficou na naquela se era se não era a que tá dizendo que você acertou essa questão e eu queria ver mais cadê só tá me mostrando a primeira vamos ver a dois parece a dois apareceu você acertou essa questão qual foi que nós ficamos em dúvida foi a terceira a quatro né vamos ver aqui ó de cor branca que a faixa de pedestres vamos ver a quatro agora e a tá aqui ó é o abafar né é aquela do do primeiro socorro que eu falei tem duas respostas abafar as chamas utilizando sua toalha o cobertor essa é uma técnica deitar a vítima no chão com o lado das chamas para baixo essa também é uma técnica se achamos está só estão né só nas costas você vai deitar ela de costas vai abafar a chama e vai apagar o fogo se tiver só na barriga na parte da frente o tórax você vai deitar ela de barriga e por ela encostar ali a barriga no chão vai abafar a chama vai apagar o fogo se tiver em todo o corpo ela vai rolar no chão então essa letra b serve como resposta e o detrã do rio que vacilou deixou a questão com duas respostas eu assim precisava escolher entre uma e outra eu fui naquela que não deixa nenhuma não é que não deixa dúvida né se tem duas alternativas deixa dúvida pode ser um outro mas eu chutei fui na letra a e por sorte acertei mas detrã do rio caprichar ainda traduzir tá vacilando aí tá botando questões aí com duas respostas aí preste atenção eu achei que o detrã rj.gov tem que ter o gov não esquece não se inscreva são em não não Tchau.